Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a missionária Kênia Gomes e hoje me trazer uma palavra de Deus para o seu coração que nós vamos falar hoje sobre a prosperidade, isso que se encontra em Provérbios 3, 9 que nos diz assim Honre ao Senhor com todos os bens e as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares Amados, o Senhor está nos dizendo que quando você honra o Senhor com seus bens, com as primícias da sua renda você dá uma oferta para a casa do Senhor e as mãos do Senhor é continuamente sobre a sua vida você quer usufruir de uma paz, você quer usufruir de uma verdadeira prosperidade Honre ao Senhor, sabe por quê? Quando você honre a Deus, Deus também vai te honrar, sabe por quê? Porque Deus, Ele está com os olhos acesos Os olhos do Senhor estão no céu e do céu Ele vê tudo o que fazemos aqui na terra Então quando você abençoe a casa do Pai, de coração, com alegria quando você devolve o dízimo para Deus você vai ver como a sua vida vai ser abençoada porque muitas das vezes nós pensamos assim não, não vou dar 10% porque é muito dinheiro mas pensa comigo se Deus é o Criador do céu, do universo e da terra você pode ter certeza que você vai ter uma vida assim abençoada você não vai ser doente, você não vai gastar seu dinheiro com remédios a sua roupa, ela vai durar anos e anos e anos da sua vida os seus filhos serão abençoados, a sua casa será abençoada tudo que você comprar vai ser abençoado sabe que você tem uma vida plena? sabe os livramentos que Deus vai te dar? é isso que Deus faz quando você honra Ele ei, ninguém toca nos seus negócios sabe por quê? porque primeiramente você está honrando ao Senhor e isso sim, amada, é uma prosperidade verdadeira porque prosperidade não é só dinheiro não Deus vai te abençoar na sua vida financeira na sua vida espiritual, na sua vida amorosa e você vai ver o que é realmente ter uma vida próspera porque prosperidade, muitas das vezes nós já ligamos a dinheiro não, prosperidade envolve tudo quando você de manhã acorda, ora ao Senhor agradece Ele por mais aquele dia quando você coloca o seu dia nas mãos do Senhor pode ter certeza que o resultado vai ser excelente porque primeiro você conversou com Deus primeiro você falou com o Pai você tirou um tempo ali pra meditar pra cantar um louvor você vai ter uma vida diferenciada você pode ter certeza você vai ser bem-humorado você vai ser diferente onde você estiver por muitos e muitos anos várias pessoas falavam comigo assim nossa querida, como você consegue na segunda-feira estar bem-humorada sabe o porquê? é a presença de Deus, amém? você quer essa presença na sua vida? ore, honre ao Senhor que Ele também vai te honrar vamos orar um pouquinho? Deus amado, Pai querido Senhor, te agradecemos Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai, em nome de Jesus alcança meu Pai a vida, meu Deus, espiritual dessa pessoa que essa pessoa que estiver ouvindo meu Pai, essa mensagem venha ser próspera Senhor não somente financeiramente mas também na saúde, meu Deus Senhor, em nome de Jesus é que eu te peço que essa pessoa tenha uma vida plena próspera Senhor para que o nome do Senhor meu Pai seja glorificado aqui na terra Ele vem entender, meu Deus a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus porque o Senhor é um Deus justo um Deus que honra aquilo que fala porque, meu Deus os olhos do Senhor estão sobre a terra as mãos do Senhor estão estendidas sobre o Seu povo Pai, eu coloco cada vida nas Tuas mãos amados eu te espero aqui amanhã, tá? comigo novamente de manhã às sete horas tá bom? olha curte aí o meu canal que Deus te abençoe poderosamente até amanhã tchau, tchau Tchau Tchau